Nesta quinta-feira é comemorado o dia da Proclamação da República, um feriado muito importante para a história do Brasil. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas de Itiquira conferir se os itiquerenses sabem o que é comemorado no dia 15 de novembro. Não sei te explicar não, hein? Nem imagino que pode ser. Nem imagino. Proclamação da República. Não sei, menino. Eu sou católico e aí passa, a gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas, né? Você nem imagina o que pode ser o feriado? Olha, menino, eu não sei se é... como é que chama? Não estou lembrado, não. A padroeira do Brasil, como é que chama? A senhora Aparecida? Não. Não lembro, não. Não lembro. Não lembro mesmo, francamente. Peraí, Anicésio, o dia de Nossa Senhora Aparecida já foi. Mas não tem problema não, até porque o Brasil possui 12 feriados. Haja cabeça para aguardar tantas datas. E agora o mais importante é descansar e aproveitar o feriadão.